Agora vamos conversar um pouquinho sobre o sistema Iturã, que é o sistema de rastreamento antifurto e antirroubo. Antifurto, inclusive, já é um grande diferencial, né, Fiori? É o único sistema, Jane, antifurto do mercado. Ou seja, nós detectamos aqui nessa central o momento em que o seu veículo é violado. Na verdade, não é via satélite, é um sistema por antena, funciona em locais cobertos. Cobertos e fechados porque ele não é baseado em satélite. Uma tecnologia israelense, de ponta, e os resultados estão aí. Estamos com mais de 12 mil clientes no sistema hoje e estamos ultrapassando a casa de 97% do índice de recuperação dos veículos sinistrados. E existe um outro diferencial, Fiori, que eu gostaria de que você contasse para o pessoal, que é a equipe de pronta resposta. O que é essa equipe de pronta resposta? Jane, o compromisso com a Iturã não é simplesmente uma caixinha preta no carro. Nós temos o compromisso com o resultado efetivo. Com certeza tem que ver, né? Com isso, nós contamos com uma estrutura de profissionais treinados, uma rede de veículos, motocicletas e helicópteros, destinadas a fazer a recuperação e a busca do veículo sinistrado. A que você possa estar aí circulando com o seu carro com tranquilidade e, na verdade, também ter a sua segurança. Então, hoje em dia, a gente não pode perder tempo. Não é uma ideia de preço para você. O sistema Iturã já instalado R$ 999. Existe um financiamento em até seis vezes. E são 50 lojas na Grande São Paulo que podem fazer para você a instalação, a venda do sistema Iturã. O telefone é 0810 5566. Ligue sistema Iturã. Obrigada, Florin. Juntos é a nós.